Boa noite. Boa noite. Acidente na usina de Belo Monte deixa três feridos e outros três desaparecidos. Polícia Federal acusa a mulher do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, de ter empresa de fachada. Deputados entram com ação no STF para barrar emendas sobre doações eleitorais de empresas. Em São Paulo, o ex-bisquetista monta a rampa dentro de casa para ensinar crianças da periferia. Moradores da zona leste lutam para que uma área particular seja destinada a parque público. Na Índia, mais de dois mil mortos devido ao calor. E presidente da FIFA, Josef Blatter, acusa Estados Unidos de interferência e afirma que não vê motivo para ser preso. Três funcionários de Belo Monte estão desaparecidos após um acidente no canteiro de obras. Outros três ficaram feridos. Essas imagens mostram o momento do socorro às vítimas. Segundo o consórcio responsável pela obra no Pará, tubos usados para estocar cimento se soltaram e atingiram os funcionários. O caso aconteceu durante uma operação de descarga de um caminhão na madrugada de hoje. No comunicado à imprensa, o consórcio construtor Belo Monte afirma que está, desde o primeiro momento, prestando todo o atendimento aos funcionários e colaborando com o trabalho de peritos e agentes da Polícia Civil. A obra foi orçada em 16 bilhões de reais e atualmente já supera os 30 bilhões de reais. Com a sequência de paralisações provocadas por índios e trabalhadores, estima-se que a obra esteja um ano atrasada. Ainda não há previsão para a conclusão da hidrelétrica. No Amazonas, um helicóptero desapareceu minutos antes de pousar. A aeronave fazia um voo entre as cidades de Atalaia do Norte e Tabatinga. Cinco pessoas estavam a bordo. As equipes de resgate mantêm as buscas. E há mais de cinco anos, moradores da Vila Ema, na zona leste de São Paulo, se mobilizam para que um terreno que abriga quase 500 árvores seja transformado em parque. Mas a área pertence a uma construtora que quer erguer um empreendimento no local. Morador do bairro há quase meio século, seu Rolf viu a Vila Ema nascer e se transformar. As prédios foram chegando, cada vez edifícios maiores, como se vê agora em toda a redondeza aqui, que poluiu e danificou também o trânsito e as áreas verdes. Mais de 400 árvores, algumas nativas, formam uma espécie de oásis. Mas a antiga chácara de imigrantes alemães agora pertence a uma construtora, que quer erguer no terreno quatro torres de apartamentos. Chegou a construir o estande de vendas, abandonado depois que a prefeitura decretou a área de utilidade pública, em 2010. Sem uso nem manutenção, o lugar tem sido motivo de insegurança. O temor é pessoas que entram, porque às vezes você está descendo essa rua para pegar a condução aqui, sempre pula alguém. São pessoas que podem ser os vários de droga, alguém que pode surpreender para roubar. A construtora abandonou, então você está tendo problema de ratos, está tendo problema de mosquitos, de pessoas que estão pulando dentro do terreno, e tem insegurança, mas infelizmente não faz nada. Há cinco anos, moradores da vizinhança vêm se mobilizando para transformar a área num parque, cujo projeto já foi aprovado. Mas a prefeitura diz que não tem dinheiro para desapropriar o terreno, avaliado na época em 12 milhões de reais. No ano passado, essa área virou zona de proteção ambiental no novo plano diretor aprovado em julho. Com isso, a empresa só poderia construir em 10% do terreno. Só que antes da aprovação do plano, a construtora correu e protocolou o projeto na Secretaria de Licenciamento. Nesse caso, ela se vale da lei anterior, que diz que só é preciso preservar 20% da área. A causa dos moradores, por enquanto, está protegida pelo decreto de utilidade pública, aquele de 2010. Mas o prazo para que o terreno seja desapropriado termina em outubro. Agora a gente está aí nesse fim do decreto de utilidade pública, e temendo que realmente a construtora vá em frente e destrua toda essa biodiversidade que existe aqui. A gente tem uma nascente, a gente tem água, a gente tem árvores que estão em extinção, protegidas pela lei da Mata Atlântica, protegidas por leis estaduais, leis municipais. Então, tudo isso não vale de nada. Procurada, a construtora Tecnisa não se manifestou sobre o assunto. A proposta de divisão de linhas de ônibus aqui em São Paulo prevê cortes de trajetos. No levantamento feito pela SP Trans, empresa que gerencia o transporte na cidade, pelo menos 30 trajetos atuais seriam encurtados. Sendo que as linhas diretas entre centro e bairro seriam as mais afetadas. De acordo com a Prefeitura, a diminuição do número de linhas nas áreas centrais tem como objetivo reduzir o trânsito e evitar filas nos corredores de ônibus da região. Pela proposta da SP Trans, a cidade será dividida em 21 áreas ao invés das 9 atuais. As linhas foram separadas nas categorias dia útil, horário de pico, domingo e madrugada. A rede noturna foi a primeira a ser implantada em fevereiro e conta com 151 linhas. O projeto também indica que avenidas e ruas pouco usadas pelos ônibus, como a Avenida Brasil, passariam a ter mais linhas. Além da criação de ligações diretas entre lugares distantes, como Pirituba e Arraposo Tavares. Não há prazo definido para que as mudanças sejam implantadas. A nova licitação no sistema de transporte da capital deve ser realizada até o fim de junho. E a Polícia Federal acusa a mulher do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, de ter empresa de fachada. Segundo o Jornal O Globo, a empresa em nome de Carolina Pimentel teria sido usada pelo grupo do empresário Benedito de Oliveira, um dos presos ontem, durante a operação Acrônimo. O local teria sido usado para movimentação financeira indevida. Segundo o Globo, a Polícia Federal concluiu que a companhia é fantasma, depois de fazer uma visita ao endereço da empresa ontem. Antes de se casar com Fernando Pimentel, Carolina trabalhava como assessora de imprensa do Petista no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A ação da PF ocorreu no endereço onde Carolina vivia, antes da eleição de Pimentel, em Brasília. Atualmente, a primeira-dama mora no Palácio dos Mangabeiras, em Belo Horizonte, residência oficial do governador do estado. Ontem, em coletiva após a operação, o delegado Denis Kalli, responsável pelo caso, disse que, por enquanto, não há nenhuma autoridade com prerrogativa de foro ou partido político sendo investigado. E agora à tarde, durante uma coletiva de imprensa, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, negou que sua mulher esteja envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro. Segundo ele, Carolina está sendo vítima de um erro. O advogado dela, que estava ao lado do governador, disse que a empresa da primeira-dama não é de fachada e que ela ocupou o imóvel até julho do ano passado. E que as investigações da Polícia Federal é posterior a esta data. Grupo de 61 deputados federais que questiona, segundo a votação da emenda que permite a doação de empresas a partidos políticos, entrou neste sábado com o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares tentam suspender a tramitação da emenda constitucional no Congresso Nacional, que faz parte da reforma política. A ação, com pedido de liminar, sustenta que a votação feriu o devido processo legislativo ao colocar em votação proposta derrotada pelo plenário no dia anterior. O mandado é assinado por parlamentares do PT, PSB, PROS, PPS, PCdoB e também pelo PSOL. Na quinta-feira, quando os deputados anunciaram que recorreriam ao Supremo, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, desdenhou e disse que existem outros 50 mandados questionando ações dele no STF. Segundo Cunha, a votação foi correta. A presidente declarou ontem que o país chegou ao limite da capacidade de agir para conter os efeitos de uma crise econômica. Em São Paulo, na Convenção Nacional do PCdoB, Dilma Rousseff alegou que o país está no momento de reequilibrar a área fiscal. Setores da sociedade, como as centrais sindicais, acreditam que as medidas podem paralisar o desenvolvimento econômico. Mas a presidente voltou a afirmar que as ações não comprometerão os programas sociais. O presidente reeleito da FIFA, Josef Blatter, disse hoje em entrevista coletiva que não vê motivos para ser preso. Blatter atribuiu a investigação contra cartolas do futebol feita pela Justiça dos Estados Unidos ao fato do país ter perdido o direito de sediar a Copa de 2022. Josef Blatter tentou minimizar o escândalo de corrupção que gerou a prisão de sete dirigentes ligados à FIFA, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Em entrevista na sede da organização, em Zurich, um repórter questionou se Blatter temia ser preso. E ele perguntou de volta, preso? Por qual motivo? Blatter disse ainda que não sabe o nome do dirigente citado no relatório americano, que teria dado 10 milhões de dólares em propinas a Jack Warner, ex-vice-presidente da FIFA, em troca de apoio à África do Sul como sede da Copa de 2010. Blatter disse também que, para ele, a ligação entre a operação em Zurich e a Copa de 2022 é evidente, pois os americanos eram candidatos e perderam. E segundo o jornal Folha de São Paulo, Marim quer pedir à justiça suíça para ficar em prisão domiciliar durante o processo de extradição aos Estados Unidos, que pode durar seis meses. Dois argumentos devem ser usados, sua idade, 83 anos, e possíveis problemas de saúde, que a prisão pode acarretar a ele. Marim está numa cela individual em presídio na região de Zurich. A Suíça já pediu às autoridades americanas para formalizar os pedidos de extradição. E o escândalo da FIFA é o tema das principais revistas semanais do país. Veja atrás da manchete que as prisões dos dirigentes da Suíça podem levar ao começo de uma era de transparência e à volta do significado do futebol como sendo a alegria do povo. Corrupção padrão FIFA é a manchete da Isto É, com a imagem de uma bola e fotos dos investigados. A revista traz uma reportagem mostrando como eles operavam e por que as investigações do FBI podem mudar o futebol. A Carta Capital também destaca o escândalo, mas faz uma crítica. A revista diz que Estados Unidos e Suíça fizeram o que o Brasil deveria ter feito, combater a corrupção no futebol. E a revista Época vem em formato retrô, comparando o mundo futebolístico da década de 80 ao atual. Além disso, traz questões como o governo de Sarney e a falta d'água que já era sentida em São Paulo. E agora as manchetes dos dois principais jornais de São Paulo. O Estado de São Paulo traz a manchete O Governo quer usar crise na FIFA para esvaziar a CBF. Segundo a publicação, o Palácio do Planalto aposta em uma medida provisória para disciplinar a gestão de clubes e defende a Liga para administrar o Brasileirão. Já a Folha de São Paulo destaca uma entrevista exclusiva do vice-presidente Michel Temer, na qual ele reconhece erros do governo e pede paciência. Para o vice-presidente articulador do Planalto, 2015 deve ser um ano de compreensão. Os presidentes do Democratas e do PTB informaram neste sábado que desistiram da fusão que estava sendo negociada entre as duas siglas. Segundo os dirigentes, não houve consenso interno em torno da divisão do Comando da Legenda que surgiria a partir desta fusão. Os partidos negociavam a fusão já para as eleições municipais do ano que vem. Atualmente o PTB faz parte do governo Dilma com o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Já o DEM, por outro lado, se consolidou como um dos principais partidos de oposição ao governo. Essa última madrugada foi a mais fria do ano até agora. Os termômetros da cidade chegaram a registrar 13,1 graus. À tarde o sol brilhou forte, mas uma chuvinha não prevista pintou por aqui, porém de forma bem fraca e isolada. Será que chove mais amanhã? Mariana Armentano traz para a gente os detalhes da previsão. O frio vai continuar nesse domingo em todo o sul do país e em parte do sudeste. A massa de ar seco de origem polar continua mantendo as temperaturas baixas, principalmente de manhãzinha, onde chega a fazer 11 graus em Curitiba, 10 em Porto Alegre e 16 na capital fluminense. À tarde as temperaturas sobem um pouco, mas ainda faz friozinho. De até 20 graus em Porto Alegre, 22 em Florianópolis e 24 em Belo Horizonte. Nas capitais do norte e do nordeste o calor predomina e a máxima bate na casa dos 30 graus em Salvador, 31 em Fortaleza e 34 graus em Manaus, onde a chuva continua por causa do tempo abafado. Aqui em São Paulo, áreas de instabilidade se deslocam do interior do centro-oeste do país, alimentadas pela umidade que vem da Amazônia e deixa o tempo bastante estável em todo o estado. No centro-sul e na faixa leste pode chover a qualquer hora do dia, até com intensidade moderada. O domingo ainda amanhece frio, principalmente na capital, na Baixada Santista e no Vale do Paraíba. A mínima prevista aqui na Grande São Paulo é de apenas 13 graus nessa madrugada e durante a tarde máxima de 19, sendo que a chuva aumenta ainda mais a sensação de frio. Em Ubatuba, no litoral norte, as temperaturas vão ficar entre 13 e 25 graus, também com chuvas. E Campos do Jordão terá as menores temperaturas registradas no estado, mínima de 6 e máxima de apenas 15 graus. De acordo com o boletim médico, o ex-jogador e comentarista esportivo Walter Casagrande, de 52 anos, passa bem. Mas ele continua internado na UTI do Hospital Total Core, em São Paulo. Ele foi submetido a uma cirurgia ontem após sofrer um infarto agudo do miocárdio. Casagrande foi submetido a um exame de cateterismo e a uma angioplastia cirurgia para desobstrução de artérias. E um skatista profissional, que mora bem no limite de Diadema com São Paulo, resolveu ensinar a profissão dele para as crianças da periferia. O projeto, que começou há 15 anos, já recebeu cerca de 2 mil alunos. O curioso é que Leonardo Tabacou trocou literalmente o sofá da sala por uma rampa de skate. Olhando assim, na pista, Leonardo Tabacou, mais conhecido como Tabacou, parece um skatista comum. Caindo, levantando e graças a Deus vencendo. Eu tenho cirurgia no cotovelo, tenho cirurgia no tornozelo, tenho duas infiltrações de joelho e três cirurgias na coluna. Apesar de tantas cirurgias, a força de seguir em frente é grande. Além das manobras com os pés, ele promove um projeto de incentivo ao esporte com a garotada da periferia da Zona Sul de São Paulo. Mas as condições das pistas não ajudam. Pista com buraco, o pessoal vem pisando no barro, não tem grade de proteção, se o skat voa, voa no córrego. E com tantos empecilhos para ensinar a garotada nos espaços públicos daqui de São Paulo, o jeito foi montar uma pista dentro de casa. Mas é isso mesmo, a sala do Tabacou virou uma pista de treinamento. A casa inteira respira a vida radical dos skatistas. Robson Marques, o Melancia, é grafiteiro e bolou até este troféu estilizado como prêmio para quem vence os campeonatos nesta pista. Eu trago a arte, a parte da arte aqui, o grafite, né? Até pelo fato de usar a arte como não vandalismo na rua também, né? Uniu vários fatores. Um é não ter o espaço físico para poder ministrar aulas de skate. O outro, infelizmente, onde tem pista de skate, acaba sempre tendo um ou outro usuário de drogas. Luiz Fernando tem nove anos e começou com as manobras aos seis. Enquanto eu acho que eu quero só me divertir. E eu quando crescer, eu pretendo ser um skatista profissional. Dia de campeonato eu fico muito mais nervosa do que ele. Mas assim, eu sei que ele sabe cair, o Leonardo ensinou bastante técnica de queda, essas coisas. Super tranquilo. Aos oito anos, Arthur é o caçulinha. Uma das promessas para o futuro do esporte no país. Não só a parte técnica que ele desenvolve, mas a parte emocional também, que eu acho que é muito importante. O skate desenvolveu muito a parte de segurança, a parte de realização. Então eu achei muito bacana essa parte. Sinto alegria, porque eu gosto de andar de skate. Skate Morning! Skate Morning! E a quinta edição da Marcha das Vadias de São Paulo teve como tema central a legalização do aborto. Um grupo de ativistas se concentrou no vão livre do MASP e saiu encaminhada na Avenida Paulista no início da tarde de hoje. Cerca de 150 pessoas participaram do ato, segundo a Polícia Militar. A manifestação também percorreu a Rua Augusta e terminou na Praça Roosevelt. Para incentivar o turismo, uma amostra traz para São Paulo algumas das principais atrações turísticas do Brasil e também de outros países. As férias estão chegando. Você já definiu para onde vai? E se pudesse experimentar antes? Essa é a ideia da amostra viajar. Este casal precisa escolher uma viagem para lá de especial. Para a lua de mel, a gente casa no ano que vem, é o possível destino, é Fortaleza, senhora? Dá para testar? Tudo na prática. Pode experimentar bebida típica, ouvir músicas regionais, dançar. A feira também apresenta ao visitante o túnel das sensações, com o friozinho do sul, a magia do carnaval do sudeste, os ventos do nordeste, a chuva do norte e o calorão do centro-oeste. Ainda tem dúvidas? Também tem o bar do gelo, com temperaturas negativas, para lembrar que o inverno em Santa Catarina pode ser uma opção. Inclusive eu conheço o Brasil todo e algumas partes do mundo e está retratando bem. Por exemplo, São Joaquim, eu já peguei o lago completamente congelado a conta da gente poder andar em cima dele. Eu estou adorando a feira. As experiências não param por aí. Na era da selfie, o público pode tirar fotos nos lugares mais inusitados sem sair de São Paulo. A gente não está lá fisicamente, mas estamos aqui para conhecer um pouquinho de Minas. Qual lugar que vocês têm mais vontade de conhecer de Minas? É, pode ser ouro preto, né? Diamantina. Pelo que eu entendi, destino lá não falta. Todo mundo fala que a comida é boa. Com um barulho quase ensurdecedor e imagens exuberantes do parque, em Foz do Iguaçu a ideia é aguçar os sentidos. Fazer com que o visitante se sinta realmente nas cataratas. Dá vontade de ir para lá? Muita. Dá vontade de sair de lá. A mostra Viajar vai até amanhã no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera. Os ingressos custam 15 reais. Na Rússia, a polícia reprimiu a manifestação pelo direito gay em Moscou. Foram presas cerca de 20 pessoas, incluindo ativistas anti-gays, que atacaram os que protestavam. Os manifestantes pediram permissão para realizar a Parada do Orgulho Gay, mas as autoridades de Moscou vetaram a solicitação pelo décimo ano seguido. Ativistas se encontraram numa praça perto do centro da cidade e estavam em minoria em relação aos policiais, que se alinharam e avançaram. Segundo a agência de notícias Reuters, testemunhas viram pessoas contrárias aos gays atacando ativistas pacíficos antes de os grupos serem separados pela polícia. Cuba diz que Estados Unidos fizeram justiça ao retirarem o país da lista de terrorismo. A declaração feita hoje pelo jornal oficial cubano, Gramma, afirma ainda que a retirada não alivia o embargo econômico, mas terá efeitos positivos para a ilha. O jornal assinala que foi necessário esperar 33 anos para sair de uma lista da qual o país nunca deveria ter constado. A repercussão se refere à medida informada ontem pelo Departamento de Estado americano de que Cuba foi retirada oficialmente de uma lista de países que patrocinam o terrorismo global, segundo os Estados Unidos. A lista agora é composta pelos países Irã, Sudão e Síria. E autoridades da Índia informaram hoje que o país já registra mais de 2 mil mortes motivadas por onda de calor. Na Índia, temperaturas chegaram a 48 graus em algumas regiões. Esta estação é historicamente marcada por mortes no país, principalmente na camada mais pobre da população. Mas as temperaturas elevadas de 2015 já registram números que preocupam autoridades. Este ano só perde ainda para 1998, quando 2.541 pessoas sucumbiram ao calor. Indianos esperam agora o vento sazonal asiático que sopra do sul para o norte, carregado de chuva. Nos Estados Unidos, o ex-governador democrata de Maryland, Martin O'Malley, anunciou hoje oficialmente a sua candidatura às eleições presidenciais de 2016. Ele é o terceiro aspirante de seu partido a tentar a vaga na Casa Branca, após a ex-secretária de Estado Hillary Clinton e o senador Bernie Sanders. No discurso, O'Malley apresentou sua candidatura para reconstruir o sonho americano e devolver aos cidadãos os seus direitos e oportunidades que, segundo ele, estão sendo minados pelo poder de Wall Street e as grandes empresas. Na Síria, ao menos 71 civis morreram e dezenas ficaram feridos após ataques aéreos, hoje a cidade de Alepo, localizada no norte do país. Os ataques com o uso de barris de explosivos foram feitos pelo regime sírio, de acordo com a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos. Segundo a ONU, pelo menos 220 mil pessoas já morreram na guerra civil no país desde março de 2011. Mais de 4 mil imigrantes foram resgatados no canal da Sicília nas últimas 24 horas, tentando atravessar o trecho que separa o norte da África e o sul da Itália. Entre os tripulantes, 17 estavam mortos, de acordo com a Guarda Costeira Italiana. A operação foi realizada após pedido de socorro via satélite, informando-os sobre uma lancha que estava à deriva. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site da TV Gazeta. Excelente domingo para vocês. Nós voltaremos na segunda-feira, viu, às 19 horas. Boa noite e até lá. Até lá. Entre na rotina de um triatleta com o Mauro Galera em Vida de Atleta, neste domingo, 7h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho